alô meus amigos do youtube sejam todos bem vindos ao canal da natal host chegando aqui para trazer para vocês mais um vídeo tutorial mais um conteúdo exclusivo para você que é o nosso inscrito desde já muito obrigado você que deixa seu like você que comenta você que dá sua visualização muito obrigado você que é inscrito e você que ainda não é inscrito aqui no canal acompanha sempre as novidades aqui na natal host apenas inscrevendo se inscreva se ativa o sininho para você receber a notificação assim que a gente lançar vídeo e se o vídeo for útil para você se o vídeo foi interessante se o vídeo tiver realmente conteúdo deixa seu like e compartilha certo qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários que estarei respondendo mais breve possível queridos vamos a mais um vídeo amigos e amigas é sobre web tv eu vou mostrar aqui atualizando já temos vídeos aí antigos mas eu vou fazer mais um vídeo atualizando direitinho eu vou mostrar para vocês como subir vídeos arquivos grande porque nosso painel já tem a ferramenta de subir vídeos lá no próprio painel sem precisar instalar nenhum programa tá mas daí é ele não é suporta arquivos grandes o tipo um vídeo de 20 minutos para cima ele não sobe ainda estamos trabalhando para ver se a gente consegue corrigir isso mas por enquanto o pessoal que queira subir vídeos com arquivos grande né vídeos grandes acima de 20 minutos vai ter que usar o meu velho amigo filezila eu tenho ele aqui ó tá aqui já está instalado a instalação dele é bem simples eu vou deixar o link aí na descrição para você fazer o download dele ok você faz o download e instala ele e abre é antes de começar nosso vídeo deixa eu colocar aqui um outro vídeo para baixar tá eu vou aqui eu tô com uma página aqui aberto eu preciso botar aqui para baixar outro vídeo você que queira baixar conteúdos grátis aí na internet você vai encontrar de montão tá eu tenho inclusive um vídeo que eu vou deixar também para vocês aí na descrição mostrando como faz para vocês baixarem conteúdos gratuitos na internet mas basicamente é simples você vai entrar no site de downloads de filmes ou séries e vai procurar o que você quer e vai fazer o download dele deixa eu dar uma olhada aqui eu vou aqui nesse de lançamento eu tô nesse porto nesse portal aqui vou clicar aqui no download eu vou colocar aquele para baixar era para eu colocar um pequeno mas calma aí você tem que ter conforme eu falo lá no outro tutorial que eu vou deixar para vocês vocês tem que ter o programa chamado torrent instalado porque ele vai aparecer ele estando instalado no seu computador ele vai aparecer essa janela aqui para você adicionar ao torrent né para começar a fazer o download do conteúdo que você selecionou no meu caso aqui eu dou um ok ó e ele aqui já está aqui para ser para começar a ser feito o download tá a questão de demora da download vai de acordo com a velocidade da sua internet deixa eu procurar outro arquivo aqui vou baixar essa baixa essa série aqui de exemplo aí aqui tem vários ó só que aqui é só legendado não tem dublado vou baixar aqui aqui eu tenho a qualidade dizendo a qualidade por exemplo em eu recomendo sempre em 720p tá ó cliquei lá ele pediu para adicionar o torrent para ser baixado e dou um ok vou colocar aqui para baixar só de para efeito tutorial tá para baixar aqui os três os três primeiros episódios e ele começa a fazer o download tá dá um ok aí ele está aqui todos preparando para fazer todos estão preparando para fazer o download tá esse download ele vai demorar de acordo com a velocidade da sua internet ok então meus amigos vamos lá eu estou aqui com o painel da tv aberto presta atenção no seguinte é conforme eu falei se o arquivo for acima de 20 minutos você vai precisar do file zila ok certo aí você instalou o file zila e agora você vai vir aqui nos dados de conexão você vem aqui no seu painel vem em formação dados de conexão vem em ftp e você vai pegar o servidor server host no meu caso é esse daqui clica nesse botãozinho ó que ele já copia tá vem aqui no file zila e coloca aqui aqui nesse campo host vamos soltar lá no painel aí você o usuário se você vai depois você depois de você copiar o server host você vai colocar lá o usuário e senha do seu é do seu painel aquele que você faz login você coloca aqui ó nome do usuário no meu caso aqui é essa e a senha você coloca aqui no meu caso eu copiei você digita aí tá ou copia preste atenção para não pegar nenhum tipo de espaços na senha a porta não precisa colocar aí você vê você pode notar que meu file zila está diferente porque eu personalizei o meu mais o seu o seu por exemplo você vai ficar mais ou menos assim aqui vai aparecer as pastas do computador e aqui as pastas do servidor tá ó vou conectar aqui conexão rápida ele vai perguntar eu dou um ok e o meu já se conectou as pastas do painel tá eu tô com meus vídeos prontos todos os vídeos estão aqui prontos para ser feita a transferência no meu caso aqui eu criei uma pasta não coloque solto no servidor crie sempre uma pasta deixando assim organizado aí no caso aqui ela veio pra cá eu já coloquei aqui uma boa parte que no caso foi esses daqui já coloquei todos eles aí eu vou pegar agora o chicago média aqui nesse caso né o editar não recomendo também você colocar nomes grandes fique atento também na questão de caracteres palavras acentuadas traços vírgulas podem dar problema tá o meu já tá bem nomeado você deixa o seu nomeado direitinho show já tá pronto aqui certo então vamos continuar aqui eu vou continuar renomeando eu gosto eu gosto das coisas bem organizadas né inclusive pra que eu possa entender o que eu tô fazendo e o que eu fiz ok opa ai porque aqui foi um repetido então tá certo então vou deletar não tem muito segredo não é só ver o vídeo com atenção e fazer que vai dar certo tá pronto esses daqui já estão do meu ponto eu vou selecionar todos ó aí tá aqui é se você quiser você pode fazer conforme eu tô fazendo aqui que dá certo também tá aqui ó pasta eu vou pegar esses que eu selecionei vou arrastar ó e soltar dentro da pasta onde eu quero que suba e tá aqui aqui já começou a processar ó tá subindo aí os vídeos lembrando que o download vai demorar de acordo com se você colocar alguma coisa pra baixar conforme eu fiz aqui vai demorar de acordo com a velocidade da sua internet e do desempenho do seu computador o upload que ele tá fazendo agora aí subindo os arquivos pra painel ele vai demorar de acordo com a velocidade também do seu upload né nem questão muito de download nesse caso aqui subindo pra o painel você vai precisar de upload tá vou já fazer um teste de velocidade aqui da minha internet é então subir o arquivo pra o painel depende da velocidade de upload e também o desempenho do seu computador vamos ver como é que tá aqui o download ó tá aqui já tá eu tava vendo aqui o lugar errado mas tá aqui ó estão todos em andamento ó ok tá fazendo o download aí vamos fazer um teste de velocidade aqui da internet eu recomendo o portal fast né fast f-a-s-t ok aí você vem aqui ó procura esse esse resultado aqui fast.com teste de velocidade da internet é o que eu recomendo vamos ver como é que tá o desempenho da minha internet lembrando que eu tô usando o download e o upload agora tudo ao mesmo tempo então se tiver a variação a minha internet ela tem que ser de 500 a minha internet ela é de 500 megas 500 megas de download e 150 de upload entenderam então ó ele pegou o download e tá pegando metade da minha internet também vou contar não vou contar também posso contar não é só o download nem o upload da minha internet agora que eu tô usando mas vou contar vou contar também computador outro computador que tá conectado na internet o wi-fi conectado também em alguns dispositivos aqui perto de mim então tá ótimo pra mim tá ótimo 250 de download e o upload também ó ele tá lendo o upload e deu 250 de upload tá muito boa pra mim tá excelente vamos esperar subir aí e aí Amém. 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 Muito bem. Já está finalizando aí o último vídeo. Eu não vou cortar esse vídeo. Vai ficar. Pra vocês verem aí Eu tenho outras coisas aqui pra subir Por exemplo, esses vídeos Essa outra série aqui E alguns filmes, né? Certo, deixa ele terminar aí Vamos ver como é que tá o download aqui Tá Tá fazendo download ainda aí, né? Não entendi aqui Tá um negócio estranho aqui É, o filme Abaixou esses dois episódios aqui de Chicago PD Começou a baixar, não tinha visto isso aqui É, e tá aqui, ó O filme, tá aqui Os três capítulos de seriado Que eu coloquei pra baixar Não tinha visto isso aqui Que ele botou pra baixar aqui O Chicago PD Ali em cima Eu, hein? Tá estranho Mas é coisa minha aqui Não vai dar isso aí pra vocês Acredito eu Pronto, terminou aqui Vamos Sair da pasta Clica aqui, ó Pra sair da pasta Deixa eu ver aqui No caso Filmes 2021 Tem aqui, né? Certo Vou deletar isso aqui E vou colocar esse filme aqui Vai começar a subir Vou colocar esse outro aqui Opa Boto um E colocar esse outro aqui De cima Vou subir mais dois filmes Esse outro aqui De baixo também No caso A gente colocou aí Quatro arquivos a mais Pra subir, né? Um, dois Três Quatro Ok E esse outro filme aqui Também vou colocar Vou editar aqui Que é pra não Dar problema Ficar sem Ficar bem arrumadinho Botando aqui pra subir também E esse outro aqui Pronto Acredito que aqui vai dar erro Porque aqui tá Fecha parêntese E abre parêntese Vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou subir ele Mas vou mostrar pra vocês Deixa ele subir aí E esses outros Vão aqui Vão subindo Continua no vídeo Porque eu vou mostrar Como colocar A TV no ar mesmo Tá? De repente De repente você vai pegar O painel do zero Aliás Comigo Você assinando comigo Com a Natal Host Você vai pegar O painel do zero E esse vídeo aqui Eu vou te mostrar Como colocar no ar já Lembrando que Esse método aqui São os arquivos Que estão no meu computador E arquivos grandes Acima de 20 minutos Ok? Outro detalhe é Você pode baixar Direto do YouTube Lá no painel Enquanto ele vai baixando Ele vai subindo aí Vamos voltar aqui No painel Tá aqui o painel Esses vídeos Esses vídeos aqui Esses vídeos Que eu baixei aqui Comerciais Tá com o nome Comerciais São vídeos Que eu baixei Direto Da internet Tá? Tá em vermelho Aqui por quê? Por conta que Atingiu O meu limite De KBPS Vocês podem ver aí Ó Aqui Acho que aqui É só o nome Tá cheio de caracteres Ó Aqui tá cheio de caracteres Vamos ver se a gente Consegue renomear Não Nobre Não pode ser renomeado Aqui Quer dizer Vamos ver Como eu sei Como eu vi Então esse filme aqui É o trailer Desse filme aqui Trailer Vamos ver se dá certo Né? Ok Não é possível Não é possível Renomear o arquivo No FTP Eu não sei dizer bem Por que Que ele não pode renomear Mas tá aqui Eu vou renomear ele Ele tá nos KBPS O problema aqui É que tá cheio de caracteres Ó Vou tentar renomear ele Pelo FileZilla Pra ver se vai dar certo Marvel Ele aqui Também tá com KBPS bom Mas é porque Tá cheio de caracteres Aqui é outro trailer Né? Também tá cheio de caracteres Ó Esse KBPS tá acima Esse KBPS aqui ó Tá 1421 Tá de acordo com o meu pacote Outro detalhe importante É a taxa de KBPS Esse tutorial aqui É pra efeito De quem tá com De quem tem o pacote De 2048 KBPS Porque todos os vídeos Que eu tô subindo aqui Vai dar certo Então meus vídeos aqui Tão acima de 1200 KBPS Esses vídeos aqui Que eu tô subindo Tá acima de 1200 KBPS Tá? Pelo menos foi o que eu vi Então vamos ver aqui É Aqui tá cheio de caracteres Mas O problema foi as caracteres Não foi o KBPS Do vídeo Aqui também ó Não tá nem em vermelho E esse aqui É só questão de renomear Vou já renomear ele ali Deixa terminar de subir E esses dois aqui Tá com problemas No caracteres Ou no KBPS Aparentemente Não deu problema No caracteres Porque ele não tá Em vermelho Conforme esse outro aqui Então Canais IPTV Cumpre Realizada com sucesso Pronto Se o seu Deu problemas Nesse aqui Você pode resolver Já aqui Direto no painel Ó É Cadê? Conversou de vídeos Aqui ó Em ferramentas Esse vídeo aqui Vai ficar bem completo E atualizado Vai ficar um pouco grande Mas é pra Você realmente Colocar a sua TV no ar Ok? Pessoal Às vezes Vê o tutorial Não vê o tutorial Direito Aí acaba Sempre botando Um problema Defeito Dizendo que é o painel Só que não é Né? Certo Eu tô aqui ó Aqui se você selecionar Os vídeos No meu caso Aqui tá em comerciais É Fui canais IPTV Ó Que tá Acima de 2.100 E 100 kbps Pelo meu plano O limite é 2.048 Então seleciono ele Seleciono aqui em HD Configurações de vídeo Aqui eu vou deixar Em 1.024 Que é o meu plano Aqui não mexo Aqui a qualidade Que você vai dar Né? No tamanho da tela E tal Aquela qualidade toda Eu vou mexer nisso aqui Não, não, não Vou não Porque O vídeo pode ser Que não fique bom Tá? Isso vai de acordo De vídeo pra vídeo Que você For usar Fica a seu critério Aí No meu caso Aqui não vou usar Aqui Britente Que é a questão do áudio Eu vou botar Em 192 Que eu gosto E aqui Em 44.100 HZ E é só Converter Tá? Lembrando que vocês Têm que deixar Isso aqui marcado Ó Tá? Que é pra ele remover O arquivo original Senão vai ficar Tomando espaço Aí no seu FTP No seu painel É Ele tá convertendo Aí Lembrando que vocês Também podem fazer Isso com vídeos Grandes Só que vai demorar Bastante Geralmente Ele vai demorar De acordo Se um vídeo For de 2 horas Ele vai levar 2 horas E um pouquinho A mais Pra Eu acho que Umas 2 horas e meia 2 horas e 40 Pra fazer Todo Pra converter Todo o vídeo Tá? Pelos testes Que eu já fiz Em vídeos De 30 minutos 40 Ele levou Exatamente 50 minutos Por aí Quase uma hora Pra converter Um vídeo meu De 30 a 40 minutos Ok? Ele tá Convertendo aí Vamos ver como é que tá Enviando aqui Tá enviando aqui Ó Lembrando que isso vai De acordo com a velocidade Da sua internet Faça direitinho Pois Vai dar certo E você meu amigo Ainda não colocou Sua web tv Na internet Essa é a sua hora Gosta de De Web tv Gosta de filmes Séries Jornal Gosta de Esporte Gosta de que? Transmita tudo Na sua Na sua web tv Própria Montem uma programação Uma playlist Faça vários Vários agendamentos E Coloque sua tv no ar Mostre pra seus amigos Conhecidos E conquiste novos Telespectadores Também Né? Temos site Temos aplicativo Tudo completinho Pra você colocar A sua web tv E você que já tem Seu projeto Tá só procurando O servidor certo Então você acabou De encontrar Entre em contato Aí Link na descrição Aproveita Nossas promoções Aí de final de ano Certo Ano de 2021 Chegando ao finalzinho Já E Aproveita as promoções Aí de final do ano De repente Você encontrou Esse vídeo Meses e meses depois Entre em contato Aí com a gente Confira os pacotes Disponíveis E venha ser Um cliente Natal host Um cliente satisfeito Natal host Tá? Site aplicativo Tudo pra você Ok? Deixa Continuar subindo aí Vamos ver Como é que tá O download Ele já fez Todo o download Ó No caso aqui Já terminou Até os downloads O meu tá aqui Em downloads Tá aqui Só que ele baixou Tudo de novo Aqui Algumas coisas Aqui Que não era pra ter Baixado Né? Não sei porquê Mas vamos lá É Coloquei pra baixar Esse daqui Aqui O arquivo É isso aqui Deixa eu botar Botão direito Em mouse Ícone E tal Vou deletar Isso Deletar Isso E deletar Isso Tá aqui o arquivo Vamos ver aqui Se ele mostra A quantidade Daikbps Mostra não Lembrando Ele vai baixar No arquivo MKV MKV Poxa Como é que eu vou Converter isso Cleiton Tem vários programas Tem o Formact Factory Formact Factory Sei lá como é que O pessoal fala Eu falo Formact Factory E tem também O YouTube Cast O YouTube Cast É o mais popular Porque todo mundo Instala ele Tá aqui ó Todo mundo Instala ele Pra baixar músicas Mas ele tem Muitas funções Legais Eu vou abrir aqui Vamos aproveitar E colocar Pra converter Já esses vídeos Aqui que eu baixei Ó Ele vai abrir Essa janela Fica atento Não sei se o seu Vai abrir Essa janela aqui Mas tá aqui Converter Você dá uma olhada Nessas abas Aqui também Caso o seu Não abra Essa janela Tá aqui Converter Você vai selecionar Essa Atenção Muita atenção Nessa hora Essa opção Aqui 1200kbps Vai ser Pra aquelas Pessoas Que tem No seu Pacote 2048kbps Então meus amigos Fica atento Aí Essa opção Aqui Exatamente Pra quem Tem o seu Pacote Até 2048kbps Quem tem o pacote De 2024 Pra baixo Não vai Adiantar De nada Tá Se você quiser Você pode fazer Você vai estar Convertendo em mp4 E tal Você converte ele Pra 2200kbps Sobe 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 Pra o painel E lá No painel Você diminui Também Convertendo Mais uma vez O vídeo Tá Em outra ocasião Eu vou trazer Eu vou selecionar Aqui logo Em outra ocasião Eu vou trazer Como configurar O O A Youtubecast Tá Eu vou trazer Como configurar Esse Youtubecast Pra ele Diminuir E os kbps Isso vai ser Em outro vídeo Ok Pronto Selecionei aqui Aqui é a pasta De destino Pra onde você vai Querer salvar O vídeo convertido Se você quiser Você pode alterar Tá Tá aqui ó Abrir a pasta Ou Cambiar Que é no caso Mostrar Salvar Na pasta Que você queira Eu vou deixar Como tá Vou colocar ele Aqui pra o lado Aí você vai lá Aqui ó Meu vídeo Que eu baixei Vou arrastar E soltar Aqui Já foi ali Pra fila Vamos O outro Tem esse outro Aqui Né O vídeo Tem que tá Em mp4 E nos kbps Que o seu painel Possa ler Ok É isso aqui Tô jogando Tudo lá Qual foi o outro E esse filme Aqui que eu baixei Tem um giga O filme Pronto Tá aqui Já na fila E é só apertar Aqui o botão Converter Fica atento Nesses detalhes Tá Faz direitinho Aí que é pra Depois não colocar Problemas No nosso painel Aí Ou então Dizer que o vídeo Não foi bom Ok Eu vou fechar Isso aqui Que é pra não Atrapalhar Mas não vou usar Mais ele Vamos ver Como é que tá Aqui o file Ele já subiu Tudo Show de bola E vamos ver Aqui Ele tá Convertendo Ainda Aqui O vídeo O vídeo É um vídeo Pequeno Mas ele ainda Tá Processando Aí Né Vamos aguardar Aí Nesse caso Aqui eu vou Dar uma pausa No vídeo Que é pra não Deixar muito longo Daqui a pouquinho A gente volta Terminou de converter Tem um outro vídeo Aqui que vai Que eu tenho que Converter também Deixa eu me ver Aqui Parece que é Compras realizadas Com Compras realizadas Com sucesso Aqui ó 2135 kbps Vou botar Esse também E também Vou ter As mesmas Configurações Do outro E também Vou Dar uma pausa No vídeo Aí Tá Enquanto ele vai Convertendo Aí Sim Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui ó Aqui também Tá convertendo Ok Ele vai rápido De acordo Com o desempenho No seu computador E o tamanho Do arquivo Que você Tá Utilizando Tá Esse programa Aqui ele serve Pra qualquer Arquivo aí Que você queira Converter Para mp4 Né Não só O vídeo Que você baixou Do Por exemplo Eu aqui Baixei um vídeo O filme Lá Do site Ali né Pelo torrent É E tô Convertendo Por aqui Mas Se você Baixou Outro Vídeo Em WMA Wave Acredito Eu E também MKV De outro De outro Site De outro Portal Você Você Pode Você pode Usar O Youtube Cast Pra Converter Conforme Eu tô Fazendo Aqui Ok Muito bem Retomando Aqui Nosso Nosso Vídeo Já tá Aí ó Bem Adiantado Vamos Pra cá Aqui Finalizou Agora Vamos Voltar Aqui Em Vídeos Gerenciar Vídeos E Verificar Se Aqueles Dois Comerciais No Caso Foram Corrigidos E Foram Sim Corrigidos Estão Aqui Ó No Caso Foi Essa Compra Realizada Com Sucesso E O Outro Foi O IPTV Se Não Tô Enganado Não Tem Mais Nenhum Aqui Em Cima Certo Tá Aqui Canaz IPTV Foi Corrigido Também Falta A gente Corrigir Agora Esse Daqui Que São Os Nomes Que Estão Com Problemas Nesse Caso Vamos Corrigir Ele Pelo Filezila Também Já Acabou De Subir Todos Os Vídeos Aqui Eles Estão Em Comercial Né No Caso Aí Deixa Me Ver Esse Aqui Eu Vou Dar Tá Aqui Copiar O Título Esse Aqui Ó Cuidado Para Não Apagar O Ponto MP4 Viu Quando Vocês Forem Nomear Tá Cheio De Caracteres Aí Ó Ok Vamos Ver Qual É O Outro No Caso Aqui É Marvel Não Sei O Que Marvel Tá Cheio De Caracteres Ele Também Vou Deixar O Nome Triller E Eu Acho Que Com Esses Traços Aqui Deixa Eu Verificar Aqui Uma Coisa É Com Os Tracinhos Né Que No Caso Underline Ele Vai Funcionar Normal Que Os Outros Estão Normais Nesse Caso Aqui É Só Isso Aqui Mesmo Qual É O Outro Vamos Ver O Outro Chuk Chuk Né Enfim Cadê Ele Vamos Localizar Aqui Tá Aqui Ó Não Não Esse Não É Esse Aqui Ó Pronto Vamos Atualizar Aqui E Verificar Pra atualizar É Só Apertar Na Pasta De Novo Pra Ela Carregar E Pronto Ó Foram Corrigidos Ok Certinho Vamos Ver Aqui Se Deus Tá Dando Certo Aqui Tá Bem Pessoal Agora Vamos Pra Outra Parte Importante Importante Você Já Subiu Seu Vídeo Né Já Subiu Seus Comerciais Estão Todos Aí Agora Vamos Criar A Playlist Nesse Caso Aqui Você Vem Gerenciar Playlist Nesse Meu Caso Aqui Essa Conta Aqui Já Tem Várias Playlist No Caso Tem Duas Eu Vou Criar Agora É Vou Criar Aqui Ó Maratona Caso Eu Vou Criar Com Nome Não Maratona Domingo Dá um Ok Aí Nessa Maratona Aqui Eu Vou Adicionar Esses Vídeos Aqui Série A Do Chicago Falta Eu Colocar Outros Vídeos Agora Que Eu Lembrei Pessoal Ou Não Não Coloquei Todos Coloquei Todos Aqui Cadê Deixa Eu Vim Por Aqui Pelo Painel Estão Todos Aqui Que Eu Queria Pronto Só Vou Adicionar Aqui Todos Aqui A Playlist Adicionar Tudo Na Playlist Aqui Já Mostrou Tempo 22 Horas Duração Ok Vocês Podem Adicionar Na Sequência Que Vocês Queiram Vou Salvar Aqui Salvei E Agora Eu Vou Adicionar Os Comerciais Nessa Grade Aqui Tem Duração De 22 Horas Configurar Aqui Comerciais Configurar Nesse Caso Aqui Vou Selecionar A Pasta Comerciais Vou Adicionar 3 Não Adicionar 5 A Cada Um Pronto Perfeito E Aqui Já Tá Ok Deu Alguma Coisa Aqui Aqui Atualizou Os Dados Espera Vamos Aqui Gerenciar Tá Aqui Tá Na Sequência Ó Tá Tudo Aí Os Comerciais Os Seriados Comerciais Seriado Ok Tá Certo Vou Fechar Aqui Salvando Novamente Pronto Vocês Fizeram Isso Daí Ok No Meu Caso Aqui Eu Estou Gravando Esse Tutorial No Sábado Eu Vou Criar Outra Playlist Aqui Filmes Sábado Espera Aí Assim Não Filmes Sábado E Dou Um Ok Aí Aqui Eu Vou Adicionar Aqueles Filmes Lá Filmes 2021 São Dez Que Tem Né Deu Zebra Aqui Ó No Nome Ó Aqui Ó Aqui Ó Foi O Parêntese Né Ó 2020 Deu Erra Ali E Tá Cheio De Erros Aqui No Filme Máquina Máquina Mortífera O No No Caso Deu Erro Aqui Deu Problema No Nome Então Vou Voltar Aqui No File Dezila Vamos Lá Na Pasta Pra A Gente Corrigir Filmes No Caso Foi Isso Aqui Ó Vou Tirar Tirei E No Máquina Mortífera Foi Por Acho Que Não Tem Nenhum Outro Assento Ó Tirei Tudo Ok Agora Vou Atualizar Novamente Clicando Na Pasta Filmes 2021 O O De cima Aqui Ajeitou Mas O Outro Aqui Não Tem Um Assento Ainda Ali Ó Onde É Que Tem Um Assento Aqui Eu acho Que É No I Deixa Eu Vou Não Tá Mostrando Não Mas Bugou O Nome Bugou Lá Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Botar Aqui Só Acrescentar Um F Que Eu Vou Saber Show Agora Vamos Aqui Ó Em Filmes Atualizar Novamente Ainda Tá Ah Porque Tá Aqui O Parêntese Ó Ainda Tá O erro Ali Turma Qualquer Besteirinha Aqui Ó Tira E Tira Show Agora Vai Dar Certo Pronto Show De Bola Vamos Voltar Lá Na Playlist Não A Gente Já Tá Na Playlist Acabei Me Perdendo Aqui Certo Vamos Vou Adicionar Tudo Deu Dezoito Horas De Programação Deixa Eu Ver Aqui Uma Coisa Perfeito Vou Salvar Maravilha Vamos Lá Agora É o Seguinte No Caso Aqui Esse Já É Pra Estar No Ar Esse Sábado Já É Pra Estar No Ar Eu Vou Fazer O Agendamento Dele Pra Entrar Sempre No Sábado Então Vamos Aqui No Caso Aqui Eu Tenho Outra Playlist Já No Ar Vamos Pegar Aqui Iniciar Playlist Filme Sábado Correto Vamos Esperar Aí Deixa Eu Verificar Como É Que Tá Aqui Já Tá Terminando Aqui De converter Esse Pronto Playlist Será Iniciado Alguns Minutos Certo Só Deixar Que Ele Vai Iniciar Vamos Agora Lá No Gerenciar Agendamento Meu Agendamento Aqui Vai Ser O Seguinte Aqui Tá Aqui As Cadastradas Agendamentos No Caso Aqui Vai Ser Playlist E Aqui Você Vai Escolher Videoclipes Eu Vou Deixar Pra Iniciar Sempre As Segundas Feiras Tá Aqui Videoclipes Vai Iniciar Segunda Feiras As Sete Horas Aqui Eu Vou Selecionar Segunda Terça Quarta Quinta E Sexta Certo E Executar Em Dias Da Semana Ok Sete Horas Ela Vai Começar Cadastrado Vamos Cadastrar Outra Playlist Também No Caso Eu Cadastrei Maratona Esse Aqui De Segunda Feira Ainda Vou Ver Videoclipes No Caso Vamos Agora Para O Sábado Selecionar Sábado Sábado Vai Iniciar As 8 Horas Não Voltar Para Iniciar Zero Hora Já Vai Ser Zero Hora Do Sábado Já Não Vou Botar Uma Hora Certo No Sábado Firmes Sábado Agora Vamos Para Cá Agora De Domingo Maratona Domingo Selecionar Aqui E Vou Botar Para Iniciar Uma Hora Também E Marcar Aqui Domingo Ok E Cadastrar Pronto De Inicio Essa Aqui Vai Ser A Programação Eu Vou Montar Outra Playlist Aqui Tô Esperando Esse Vídeo Terminar Aqui Acho Que Ele Vai Ficar Para Depois Deixa Eu Pegar Os Outros No Caso Aqui É O Filme No Caso O Filme Vai Ficar Para Depois Cadê Os Vídeos Vamos Procurar Aqui Os Vídeos Que Ele Já Converteu Tá Aqui São Esses São Esses Três Aqui Vou Renomear Eu Vou Colocar Ela Em Outra Pasta Aqui Seriados Vou Colocar Aqui Aqui Tem Outros Seriados Que Eu Também Vou Usar Vou Colocar Tudo Ali Já Foi E Tem Esses Outros Aqui Também Que Eu Vou Colocar Subindo Lembrando Que Você Tem Que Ter Espaço Suficiente No Seu FTP Aqui Tá Fica Atento Aí No Seu Pacote Se Ele Vai Cobrir Toda Essa Grade Aqui Ok O Meu Já Tá Amarelinho Aí Vamos Voltar Aqui Ó Vamos Ver se Começou Iniciou Normalmente É Playlist Mudou Ó O Filme Ó Ok Certo Lembra Eu tenho Vários Outros Vídeos Sobre As Ferramentas Aqui Do Painel Inclusive Vídeo Atualizado Sobre O Aplicativo Temos Sobre A Guta D' Água Né Que Aquela Logomarca Que Aparece Aqui No Cantinho Do Vídeo Né O Qual Você Pode Selecionar Onde Quer Que Que Quer Que Ele Apareça Né Na Na Verdade Se Seleciona Aqui Onde Quer Que A Gota D' Água A Logomarca Da Sua TV Apareça Painel Bem Completo Atualizado Para Você Colocar Sua Web TV No A Bote Seu Projeto Hoje Mesmo Tá Procurando Só o Servidor Correto Então Você Achou Entre Contato Contato Os Links Vai Estar Na Descrição Pessoal Eu Vou Deixar Também Na Descrição O Link Do Demo De Um Aplicativo Da TV Para Vocês Instalarem Ver Vou Deixar Na Descrição O Link Do Site Para Vocês Acompanharem A Programação Ver A Qualidade Da Imagem Etc Ok E Qualquer Dúvida Vocês É Só Deixar Nos Comentários Ou Acionar Lá No Whatsapp Caso Tenha Interesse De Assinar Antes De Assinar Tirar Suas Dúvidas Também Tem Nosso Atendimento No Chat Se O Atendimento No Chat Lá No Site Não Tiver Aberto É Só Chamar No Whatsapp Lembrando Siga Nossas Redes Sociais Para Acompanhar Também Muitas Novidades E Promoções Que Virem Agora No Ano De 2022 Ok Muitas Novidades Também Aqui No Canal Se Não É Inscrito Inscreva Se Está Terminando De Subir Esses Vídeos Vamos Aguardar Inscreva 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 Muito Bem Subiu Os Vídeos Agora Vamos Lá Voltar Para O Painel Que Eu Preciso Montar Outra Playlist Vou Voltar Aqui Em Playlist No Caso Essa Aqui Eu Vou Usar Essa Aqui Mesmo Maratona Segunda No Caso Essa Maratona Segunda Aqui Ela Tem Vários Vídeos Já Que Programado Eu Vou Deletar Não Vai Ser Esses Vamos Aqui Cadê Seriados Vou Adicionar Todos Isso Aqui Na Sequência Que Tá Ok Deu 13 Horas Duração Pronto Vou Salvar E Agora Também Vou Programar Os Comerciais Configurar Vou Executar No Executar Cinco Também A Cada Um Pronto E vou Fazer O Agendamento Dele Também Dessa Playlist E E E Daí A E Daí a Encerra Nosso Vídeo Por Hoje Espero Que Tenha Ajudado Bastante Certo Qualquer Qualquer Dúvida É Só Deixar Nos Comentários Ou Acionar Lá No Suporte Isso Aqui Vai Começar Às 13 Horas Segunda Sexta Essa Aqui Vai Rodar Ok Então Qualquer Dúvidas Que Vocês Tenham É Só Chamar No Whatsapp E Deixar Nos Comentários Tá E Eu Vou Finalizar O Vídeo De Hoje Deixa Me Ver Aqui Como Ele Está Convertendo Ainda Aqui Tá Basicamente É Isso Espero Que Tenha Te Ajudado Você Que Encontrou O Canal Da Natal Rost Através Desse Vídeo Ok Ajuda Com Seu Like Compartilha Para Más Pessoas E É Isso Muito Obrigado A Todos Vocês Não Esquece Aproveita As Promoções Lá Na Nossa Loja Natal Rost .com .br Todos Os Links Vão Estar Aí Na Descrição Um Grande Abraço Até A Próxima Aqui No Canal Da Natal